Bom, Harry, já que eu não quero ser a sua mãe, que tal eu deixar você me convidar para o almoço? Eu adoraria, mas... Mais? Mais. A, você é casado. B, você vive com alguém? C, é gay? Ou D, é cheio de compromissos. Acertou, eu estou cheio de compromissos. Agora eu tenho que ir, eu tenho que pegar um amigo. Eu vejo você no tribunal. Claro. Amy, eu tenho uma festa para ir domingo à noite. É tipo uma festa de família. Você gostaria de ir comigo? O que aconteceu com os outros compromissos? Esquece o que eu disse. Eu ligo para o seu escritório, então. Eli!